Foram abertos na tarde de hoje os jogos da primeira maior e mais tradicional competição esportiva do Estado. E esse ano tem novidades. Logo na abertura, um pouquinho do que vão ser os jogos da Primavera 2017. Alunos de escolas públicas apresentaram números de luta e ginástica rítmica. As atletas da seleção brasileira de conjunto da ginástica rítmica também encantaram o público. Além do incentivo ao esporte, esta é uma forma de promover educação e cidadania. Os jogos da Primavera, né, é a culminância de tudo isso que eles ouvem durante todo o ano letivo. Não só nas aulas de educação física, como também durante os projetos desportivos. Cerca de 200 escolas públicas e privadas e 4 mil estudantes vão participar das disputas que acontecem até o próximo dia 15 de agosto em diversos locais. Este ano serão duas novidades dos jogos da Primavera. A primeira é que atletas poderão participar em mais uma categoria. A outra é que esportes como natação, atletismo, badminton e as ginásticas rítmica e artística derão atletas na disputa. Muito mais importante do que a disputa, a competição por si só, são os conceitos que o aluno passa a ter agregado na sua formação da cidadania.